Olá pessoal, vamos começar então a segunda aula aqui do curso de Team Developer. Nessa segunda aula vamos continuar vendo os conceitos básicos aqui da ferramenta, da linguagem. E eu pretendo mostrar nessa aula os objetos visuais. Nós vamos focar em três objetos visuais. Os fields, as listas e os botões. E vamos interagir com esses objetos entre eles. Vamos trabalhar aí para que eles possam interagir. Também vamos aprender a enviar mensagens entre objetos. Isso vai ser bastante interessante também. Muito útil aqui no Team Developer. Vamos lá, vamos para a prática então. Bom, estou aqui com o Team Developer em um fonte novo aberto e vocês vão já poder acompanhar a criação desse aplicativo. Esse novo aplicativo que a gente vai criar, o app2, da aula 2, nós vamos criar um formulário. Vamos criar uma janela, tá certo? Então eu venho aqui nessa seção Windows e vou criar um novo Form Window. Esse é o tipo de janela aqui, o tipo de objeto mais comum que a gente tem no Windows. Bastante comum. Ele é o formulário, o tradicional formulário, onde nós vamos jogar os objetos visuais aqui dentro. Eu vou começar a colocar aqui, vamos colocar um field para a gente receber a digitação aqui de um item, de um texto. Essa barra de controle que eu estou utilizando aqui, esse controle, inicialmente ela está presente aqui. Ela é acionada a partir desse botão, certo? É o botão Alt 1, Alt, ah, desculpe, Alt 3, Alt 4, o botão Alt 4, tá certo? Ele traz essa janela aí de controle e também ele faz ela ficar invisível. Ele tira e traz, tá certo? Eu gosto de trabalhar com essa janela aqui, ela é ancorada aqui do lado esquerdo. Mas isso é uma coisa bastante pessoal, cada um tem aí a sua preferência, tá certo? Se você gosta do lado direito, gosta em cima ou gosta dela flutuante, aí fica ao seu critério, tá bom? Bom, eu vou deixar ela aqui ancorada do lado esquerdo e vou começar a colocar os objetos visuais. Vamos partir para o data field. Eu vou colocar aqui um campo onde a gente vai receber uma digitação. E também vou colocar aqui um objeto de lista, que a gente hoje vai trabalhar com lista nessa lição. Então, eu terei aqui uma lista. E vamos fazer com que o texto que o camarada digita aqui nessa lista, nesse item, ele venha aqui para a lista. Então, digita um texto aqui no field, vai clicar num botão. E vai inserir aqui na lista, tá certo? Esse botão aqui, eu vou dar um nome para ele aqui, de adiciona. É o título do objeto, título do botão. E ele insere aqui na lista. Digitou um texto aqui, clicou no adiciona, ele joga para cá. Tá bom? Conforme a gente desenha os objetos aqui na tela, o Team Developer, se você pedir para olhar o fonte dele, veja que ele já está desenhando aqui os objetos. E se você pedir para ver aqui o fonte no outline, ele já desenhou aqui os objetos. E equivale ao que está aqui na tela. Então, vamos colocar aqui o nome no primeiro data field, vai se chamar item. O list box vai se chamar origem. É a lista de origem. E esse botão vai se chamar adicionar. Então, eu tenho aqui os objetos. Você pode observar agora, que ele tem um nome aqui, olha aqui embaixo, fm1, df item. Esse aqui é o adiciona, fm1, pb adicionar. Essa é a lista. fm1, lb origem. Então, você observa o nome dos objetos por ali. Você também pode observar o nome dos objetos aqui do lado esquerdo. Estão todos eles aqui. E, enfim, aqui no outline, você tem todos eles em ordem, né? Você pode alterar essa ordem, lembrando que você tem essa tecla de atalho, alt, seta para cima, alt, seta para baixo. E você muda a ordem dos objetos aqui na tela, tá? Então, eu tenho aqui o data field item. Em seguida, o botão adicionar. E em seguida, o list box origem. E se você olhar aqui na telinha, é a mesma sequência. É o data field, é o botão, é o list box. Essa ordem influencia em alguma coisa? Bom, visualmente, ele aqui não influencia em nada. Mas se você executar esse aplicativo, e a ordem da tabulação vai seguir a ordem que está aqui no outline. Eu vou mostrar isso na prática. Vamos executar aqui. Estou aqui com a minha janela. Ele está com o foco aqui no DF item, né? Está com o foco aqui. Eu vou apertar tab. Veja que ele vai passar aqui para o adiciono. Se eu apertar tab novamente, veja que ele mudou o foco para o list box. Se eu apertar tab de novo, ele volta para o data field e ele fica nessa sequência. Data field, push button, list box. É justamente a sequência que está aqui no outline. Data field, push button, list box. Se eu altero essa sequência, se eu coloco data field, list box, push button, olha o que acontece quando eu executo o aplicativo. Estou aqui no item. Quando eu aperto a tab, ele já foi para o list box. Em seguida, ele vem para o push button. Em seguida, para o data field. Então, a ordem da tabulação é a ordem do outline. Você tem que prestar atenção nisso. Isso é muito importante para ajudar o usuário a utilizar o aplicativo. Muitos usuários gostam de usar o tab para trocar de campo entre objetos. E se essa ordem não tiver lógica, uma ordem lógica, visual, combinando com o visual, fica ruim para o usuário utilizar esse aplicativo. Então, prestar atenção sempre aqui na ordem de tabulação. Ele, tab vai para o próximo, tab vai para o próximo. Fica nessa sequência, tá bom? Bom, os objetos estão aqui. Eu vou começar a falar um pouco sobre eles. O data field, esse primeiro aqui, data field, ele é um objeto que permite edição de texto. Você pode editar textos com limite de até 256 caracteres. Ele é bastante usado para a entrada de dados. Se você olhar aqui no attribute inspector, attribute inspector também é uma janela que pode ficar flutuante e que ela é acionada através desse botão aqui, attribute inspector. Ok. Deixa eu ver qual é a tecla de atalho dele aqui. Alt 3. Alt 3 traz o attribute inspector. Alt 1 traz essa janela aqui da compilação, dos erros de compilação. Então, Alt 3, attribute inspector. Eu gosto de trabalhar com o attribute inspector ancorado também aqui do lado esquerdo. Tá? Mas aí é um gosto meu, assim, cada um pode escolher como quer. Enfim, eu estou aqui no objeto visual, no data field, e eu quero mostrar o attribute inspector dele. Veja que ele tem várias configurações, inclusive também, não só configurações visuais, como tamanho, cor, tipo do fonte. Não apenas isso, mas também relativo ao comportamento. Veja que eu tenho aqui data type. Eu posso modificar o data type de um data field. Ele pode ser date, time, number, string, long string. Ou seja, ele pode ser aqueles tipos de variáveis básicas que a gente usou na primeira aula. Então, eu posso ter um data field do tipo data e depois eu posso formatá-lo. Veja aqui, posso formatar o data field com a formatação de data. Eu posso setar o data field para number e configurá-lo para ser um number. Eu posso setar para ser um string e aí a string não tem formatação. Então, nesse exemplo nosso, ele vai ser um string ainda. Tá bom? O pushbutton, que é o botão de comando, ele também tem configurações aqui no atributo de espectro, mas relacionadas realmente à parte visual dele. Nesse momento, a gente não vai mexer em nada. Eu só quero colocar aqui uma tooltip para indicar para o nosso usuário que se ele clicar aí no botão adicionar, ele vai inserir um elemento na lista. É mais para vocês conhecerem essa característica aqui do tooltip. Ok? E a lista está aqui, ela não tem muito também o que configurar. Eu vou deixar aqui tudo padrão. e vamos fazer um teste. Vamos digitar aqui um item, clicar no adicionar para que ele adicione esse item aqui no no listbox. Bem, para que isso funcione, eu preciso vir aqui no pushbutton adiciona, que está aqui para o pushbutton adicionar e fazer essa codificação, fazer essa programação para que ele adicione o item. Ok? Então, eu venho aqui para o pushbutton adicionar, vou capturar o evento de clique. Aqui eu tenho os eventos que esse que esse objeto pode pode receber. Eu vou receber aqui o clique e assim que eu receber o clique, eu vou chamar um método que vai adicionar um elemento na lista. Então, é só o list adicionar. Você pode digitar o início do nome do método, só o list e contra o espaço ele vai abrir as opções e você procura aqui qual é o método que mais vai se aproximar do que você quer fazer. Eu quero adicionar um elemento e aí vamos conhecer aqui agora um novo tipo de dado. É o tipo de dado window handle. Window handle ele é um ponteiro para um objeto visual. Então, aqui na verdade eu vou colocar o ponteiro da lista que eu quero adicionar esse item. Quem é o ponteiro da lista que eu quero adicionar o item? O ponteiro é o lb origem, é o nome do próprio objeto lb origem. Então, eu quero adicionar adicionar um elemento na lista lb origem. qual é o elemento que eu quero adicionar? É o df item. Então, eu vou inserir o elemento que está em df item e eu vou jogá-lo em lb origem. Ok? Vamos ver aqui como é que funciona isso. Olha lá. Bem simples, né? Então, adicionou um elemento na lista. Assim, de uma forma, esse é só um exercício didático, tá? Então, eu vou ficar explorando aqui algumas funções para que vocês passem a conhecer. Bem, acabei de adicionar o elemento na lista, eu vou limpar o datafield df item. Acho que é interessante limpar. Então, vocês vão conhecer mais uma função agora que é o clearfield. O clearfield, como o próprio nome já está dizendo, ele limpa o campo. Eu só preciso passar o ponteiro desse campo aqui. Preciso passar o window handle dele. É o df item. Então, o que vai acontecer? Eu vou adicionar um elemento e depois eu vou apagar o df item. Então, vou digitar aqui o item 1 e eu apaguei. Copiei o camarada que estava aqui, copiei o item que estava aqui digitado e inclui aqui no listbox. A impressão que dá é que eu movi, mas na verdade eu copiei e depois apaguei. Então, essa é uma maneira de fazer a manipulação de objetos visuais. Eu estou aqui manipulando os objetos. Tem uma outra coisa aqui que está me incomodando que a janela não está aparecendo no centro. Eu quero que ela sempre apareça aqui centralizada. Acho que fica mais uma apresentação melhor. Então, eu vou codificar isso aqui. Eu venho lá no meu formulário e vou codificar um evento no momento em que ele cria o formulário. Olha aqui. No momento da criação do formulário, eu vou centralizar a janela. South Center Window Center Window e ele vai me perguntar o ponteiro da janela que eu quero centralizar. Quem é o objeto visual que eu quero centralizar? Tem que colocar aqui o Window Handle dele. Então, eu vou colocar aqui o FRM1. É o nome do formulário é quem eu quero centralizar. Vamos ver se funciona. Agora ele já veio centralizado. Eu acho que ficou bem mais legal. Bem, ainda para seguindo aquele conceito de os exemplos serem incrementais e eu vou aumentando e mostrando coisas para vocês e vou aumentando a complexidade, mostrando novos recursos, eu quero mostrar também ainda sobre o Window Handle. Eu quero mostrar que nesse momento aqui não é interessante que eu use o próprio nome do objeto. porque imagina que eu mude aqui o nome dele para listas. Então, isso aqui já vai causar um erro de compilação porque não existe mais o FRM1. O que eu estou querendo dizer com isso? É que aqui é muito interessante que eu utilize um nome genérico que represente o formulário atual. Não interessa o nome do formulário, mas é uma palavra-chave aqui que vai representar o nome do formulário atual. Então, essa palavra-chave é essa, HWND Form. HWND vem com a sigla de Window Handle e Form é para indicar que é o formulário atual. O formulário atual, o que é o formulário atual? O formulário atual é o formulário de onde a linha que eu estou rodando está. então se essa linha está dentro desse formulário, HWND Form é esse formulário. Ok? Então, ele já vai centralizar esse formulário. Não interessa o nome dele, ele já vem centralizado. Então, é uma forma bem legal de você fazer referência ao objeto de acordo com o contexto onde ele está sem citar o nome dele explicitamente. Isso é muito bom para quando a gente estiver trabalhando com classes. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar o nosso exemplo. Centralizou. Já trouxe aqui o Data Field. Eu posso adicionar. Posso adicionar mais de um. Inclusive, eu posso fazer aqui também adicionar um repetido. Olha só. Isso é um bug, né? teoricamente aqui para o nosso exemplo, isso aqui é uma coisa que não é permitido. Não posso ter na mesma lista dois elementos com o mesmo nome. Isso aqui a gente vai ter que fazer uma crítica para isso aí. Tá certo? Eu quero fazer também um outro exemplo que é após clicar num elemento aqui, eu quero poder removê-lo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente remove o elemento da lista. Esse exemplo de hoje, do que a gente está vendo aqui, ele é basicamente para a gente aprender como manipula lista, como manipula objeto visual. Data field, botões e listas. Hoje o exemplo está focado nisso. A nossa atividade hoje vai focar nisso. Então, eu vou colocar um botão ali que vai me permitir remover um elemento da lista. Deixa eu centralizar ele aqui. E aí, e eu vou remover o elemento que tiver selecionado aqui. Então, vamos lá para o pb remover. Ok? Quando ele der um clique no botão pb remover. Sal list, porque eu quero trabalhar com a lista, então sal list. E remover talvez seja delete ou remove, eu não sei bem. Então, vamos procurar aqui. Ah, sal list delete. Pela descrição é exatamente o que eu quero. Eu quero apagar um elemento da lista. Então, vamos lá. Primeiro parâmetro é qual é a lista. Qual é a lista que eu estou querendo remover o elemento. É o lb origem. Vou apagar um elemento do lb origem. Segundo parâmetro é o índice do elemento que eu quero apagar. Então, aqui eu preciso colocar uma informação que eu não tenho ainda. O índice do elemento que eu quero apagar. O que significa isso? No list box, eu tenho vários elementos lá dentro. Porque eu inseri esses elementos aqui pelo botão adicionar. Então, eu tenho vários elementos. Quando eu clico num elemento dele, do que está dentro do list box, eu quero remover. Eu não posso colocar aqui o lb origem, a palavra lb origem, porque ele não sabe. Ele não é o índice, não é isso que ele quer. Ele quer, na verdade, é o ponteiro do item que eu quero remover. Vamos supor, lá dentro tem três elementos. Eu quero remover o elemento 02. Então, é isso que eu vou passar aqui. O índice do elemento que eu quero remover. Só que eu não sei como é o índice do elemento que eu quero remover. então, eu tenho que perguntar para o Centuro. Eu tenho que codificar. Existe uma função aqui, Solist Query, que vai me dar o elemento selecionado. Olha aqui, Solist Query Selection. Se eu quisesse o texto do elemento selecionado, eu usaria Solist Query Text ou Solist Query Text X. Enfim, essas funções, depois vocês podem dar uma pesquisada e tal, e ver como é que elas trabalham. A gente já vai trabalhar com algumas delas aqui. Mas, vamos lá. Eu quero saber o índice do elemento que está selecionado. Então, Solist Query Selection. Deixa eu ver se é essa que vai trazer o que eu quero. Pela descrição, é exatamente ela. Retorna o índice da entrada selecionada dentro de um combo box ou de um list box. Então, é essa aqui que eu quero. Solist Query Selection. Ele vai pegar de uma lista que eu vou ter que dizer para ele. Agora aí, que é o LB Origin. E ele vai pegar o cara que está selecionado lá dentro e vai retornar para mim. E esse retorno já vai servir de parâmetro para Solist Delete. Então, ele vai remover o elemento selecionado, que é exatamente o que eu quero fazer. Então, eu tenho aqui os três itens e esse daqui ficou fora do padrão. Vou removê-lo. Olha só. Ok? Então, cliquei aqui para remover. Removeu. Está aqui o código dele. Bastante simples. Então, já vimos como inserir elemento e como remover elemento. Ok? Então, o que eu queria agora é começar a testar um pouco mais essa aplicação aqui. Por exemplo, não tenho nenhum item selecionado. Cliquei no remover. não faz sentido eu poder clicar no remover se não tenho o item selecionado. Assim como também não faz sentido eu poder adicionar se não tem ninguém aqui escrito aqui. Se eu adicionar agora, ele vai adicionar elemento em branco e vai complicar a minha vida. Minha lista vai ficar toda errada. Então, chega a hora de a gente começar a fazer algumas críticas. E nós temos dois caminhos a percorrer. Eu poderia deixar os botões habilitados e na hora que ele clicar eu vou fazer uma crítica. Tem alguém lá dentro do item? Não, não tem. Ah, então eu não vou fazer nada. Essa é uma abordagem. Eu vou codificar essa abordagem aqui. Venho aqui no adicionar. Recebi o clique. Mas antes de fazer isso eu vou verificar se esse item realmente tem alguma coisa ali dentro dele. então vamos lá. Eu vou verificar if sal is null tá certo? Isso aqui é um i is null as pessoas normalmente confundem um pouco porque ele vai ficar aqui em maiúsculo e vai dar a impressão que é um l tá certo? Mas não é. Se você olhar aqui bem direitinho tem milimetricamente aqui diferente o l do i maiúsculo. É bem pouca diferença. mas então é um sal is null data field item então eu tô perguntando aqui o data field item tá nulo? Se tiver nulo eu vou fazer alguma coisa ou se não tiver nulo eu vou fazer alguma coisa na verdade se não tiver nulo se não tiver nulo aí eu vou inserir. Beleza? Se tiver nulo não vai inserir nada. Essa é uma primeira abordagem que é a gente dentro do botão fazer essa crítica. Então olha aqui se eu clicar aqui ele não vai inserir ninguém. Agora ele insere mas se não tiver nada ele não insere nada. Já deu um assim já deu pra resolver o bug. Embora o botão permaneça habilitado. O remover também tá habilitado mas não faz nada. O adicionar tá habilitado mas não faz nada. Então assim já mostrei a primeira abordagem que é o botão só faz algo depois que a crítica dele assim for feita mas tem uma outra forma também que é uma forma bem legal que eu gosto muito e é muito utilizada no nosso produto que é fazer a crítica prévia fazer a crítica prévia ou seja controlar se os objetos vão estar habilitados ou não fazer esse controle de objeto habilitado antes do usuário clicar nele. Então aqui nessa tela por exemplo como seria esse controle? nesse momento esse botão adiciona deveria estar desabilitado porque eu não tenho condições dele funcionar e o remover também deveria estar desabilitado. Então é esse tipo de controle que também é muito presente no Windows e nas ferramentas do Windows né por exemplo aqui no próprio Team Developer você observa a barra de ferramenta dele alguns botões estão habilitados outros não alguns botões estão habilitados porque ele já fez uma crítica para saber se ele pode estar habilitado ou não outros botões não estão habilitados então ele não pode estar habilitado porque ele tem uma certa crítica que ele fez dependendo de como eu estou aqui no meu código observe que alguns botões vão habilitar e outros não um bom exemplo disso é aqui no layout se eu clicar aqui em duas dois objetos os botões de alinhamento já passam a ficar habilitados se eu clico só em um eles desabilitam então isso é justamente o controle de habilitar previamente ou desabilitar os objetos e é esse controle que eu quero mostrar para vocês como fazer tá então primeiramente eu vou criar um aqui nas constantes eu vou criar uma constante nova que eu vou chamar essa constante aqui de pan habilita porque ela tem esse valor aqui depois eu explico sobre esse valor aqui mas esse é uma constante que eu estou criando ela na verdade eu vou utilizar essa constante como uma mensagem ela será uma mensagem mensagem definida pelo usuário no caso o usuário é o programador então o que eu vou fazer com essa mensagem eu vou utilizar ela aqui nos objetos que eu quero controlar se eles vão estar habilitados ou não então o pm adicionar eu vou controlar aqui através do on pan habilita ele vai receber o evento de habilita ou não e aqui dentro eu vou fazer a minha crítica se sol is null df item ou seja se o objeto item estiver vazio então eu vou desabilitar desabilitar a mim mesmo desabilitar o próprio botão o próprio botão adicionar então é hwnd item tá mesma lógica aqui do que usamos aqui no hwnd form o form aponta para o formulário atual e o item aponta para o item atual tá bom então eu estou controlando o botão adicionar então eu vou usar aqui o hwnd item para poder controlar o adicionar eu vou desabilitar o hwnd item se o df item for nulo caso contrário eu não vou desabilitar na verdade eu vou habilitar então eu estou com um evento codificado para fazer esse controle de habilitar ou desabilitar baseado em um evento quando habilita o que está faltando agora é eu enviar esse evento eu acionar esse evento em que momento eu vou acionar esse evento então por exemplo aqui no create complete eu vou criar um evento aqui chamado create complete qual a diferença do create para o complete o create ele faz ele executa esse create antes da tela toda ser desenhada o create complete ele envia depois que a tela toda já foi desenhada então eu vou usar aqui no create complete eu vou acionar o pan habilita e aí como é que eu aciono um evento como é que eu disparo um evento eu vou disparar um evento através de um de um comando que tem aqui no centro que é o south send message to children isso é eu vou enviar uma mensagem para todos os filhos para todos os objetos filhos do objeto que eu colocar aqui agora o nome dele eu vou colocar aqui o hwndform ou seja eu estou mandando estou colocando o nome frmlistas só não estou escrevendo frmlistas mas eu estou praticamente colocando o nome dele aqui ou seja eu quero mandar um evento para todos os filhos do frmlistas que são esses caras que estão aqui dentro todos esses são os filhos do frmlistas então eu vou mandar um evento para lá que é o pan habilita esses dois parâmetros aqui por enquanto eu vou deixar zero depois eu explico eles mas está aí está feito ele está mandando uma mensagem para todos os filhos do formulário mensagem de pan habilita ok então vamos ver teoricamente o que vai acontecer quando ele criar a tela ele vai mandar esse evento e quem que vai recebê-lo esse cara vai receber e também o remover o remover também vai receber só que a crítica do remover é diferente a crítica do remover não é se o dfi tentar anulo não é isso na verdade a crítica do remover é saber se tem alguém selecionado como é que eu sei se tem alguém selecionado essa aqui esse método vai me dizer quem que está selecionado ele vai me retornar o número do item selecionado veja aqui no help dele n index n index é o índice do item selecionado se ele retornar lb erro lb e rr significa que não tem ninguém selecionado então já matei aqui essa é a maneira que eu vou criticar ao invés de salis nulo pro item eu vou criticar se esse elemento selecionado for igual a lb erro se retornar lb erro é porque não tem ninguém selecionado se não tem ninguém desabilita tá então nós temos duas críticas de desabilitar objetos aqui a primeira é no pb adicionar que ele vai desabilitar se o item estiver nulo e a segunda crítica é o pb remover que ele vai desabilitar se a query selection retornar um erro retornar menos um retornar que não tem ninguém lá dentro ninguém selecionado né vamos lá os dois botões estão desabilitados tá ele só vai habilitar quando eu digitar alguma coisa aqui pra poder adicionar aqui poxa mas eu já digitei porque ele não acionou pois é ele não acionou porque eu digitei aqui dentro mas após digitar eu não avisei pra ninguém mais que eu havia digitado né eu não avisei pros outros objetos que havia sido feita essa digitação o que que eu preciso fazer eu preciso capturar o evento de edição assim assim que ele editar manda o evento habilita pra todo mundo do formulário então agora quando eu editar um elemento aqui dentro ele vai mandar a mensagem vamos lá olha editei ele manda editei ele manda ok só que ele não tá fazendo esse controle de enviar também para o remover pro remover também precisa ser feito isso então vamos lá toda vez que eu der um clique aqui dentro eu mando eu mando o remover fazer o controle dele de habilitar então vamos lá copia isso aqui dentro do listbox origem quando ele der um clique lá dentro manda a mensagem também tá então agora agora a gente já cobriu todos os pontos aí pra evitar aquele bug inicial né vou digitar alguma coisa aqui ele vai adicionar mas ele ainda não habilitou remover porque eu preciso selecionar alguém quando eu seleciono alguém aí ele habilita ok e observe que o adicionar já tá desabilitado porque não tem nada digitado ali dentro eu preciso digitar alguma coisa aqui pra poder ele habilitar e agora nós temos os dois botões habilitados o adicionar tá habilitado porque aqui tá preenchido e o remover tá habilitado porque aqui eu marquei alguém quando eu excluir esse elemento aqui o meu listbox deixará de ter alguém selecionado e então o remover precisa desabilitar mas ele mas ele não desabilitou e o que tá o que que tá faltando aqui tá faltando ele mesmo depois que ele remover o elemento ele mesmo precisa mandar a mensagem pra todo mundo fazer o controle de habilita então sempre funciona assim se o controle de habilita tá sendo feito baseado em mensagem sempre depois de eu fazer o meu a minha minhas atividades que vai influenciar em algum objeto pra poder tá habilitado ou não eu preciso em seguida mandar mandar o habilita pra todo mundo então agora esse bug vai ser resolvido vamos lá então marquei aqui ok e agora eu vou excluir o segundo elemento e aí o botão remover precisa desabilitar porque eu não tenho mais ninguém selecionado só quando eu seleciono ele habilita quando eu seleciono ele habilita e agora tá desabilitado então pronto aqui a gente é tem uma série de comportamentos né envolvendo data field botões e list box controle de habilitar controle pra desabilitar limpar um objeto limpar um field quando eu clico aqui no adicionar eu limpo o field removo o conteúdo dele e o envio de mensagem pra fazer o controle dos objetos aqui então é esse é o conteúdo que eu queria mostrar nessa aula pra vocês tá e eu quero sugerir aqui uma atividade pra tornar essa pra vocês praticarem esse conceito que foi mostrado aqui então pra praticar isso eu tenho uma sugestão uma sugestão de aplicação que é o seguinte faz uma cópia desse objeto aqui ou cria um outro aqui do lado né então vai passar a ser o list box origem e o list box destino acho que vocês já entenderam o que eu queria fazer aqui o que eu tô pretendendo fazer aqui se esse é o origem esse é o destino significa que eu quero mover então vamos mover elementos de um pro outro pra mover temos que ter os botões de comando aqui vocês desenham aí um botão bonitinho por exemplo move um elemento move todos os elementos e também remove remove todos ou remove só um então aqui tem bastante controle envolvido além desses que a gente já fez aqui agora esses botões também passam a ter controles de habilitar ou não por exemplo o primeiro botão o primeiro botão só vai estar habilitado quando alguém tiver aqui dentro selecionado se não tiver ninguém selecionado aqui ele vai estar desabilitado o move todos só vai estar habilitado se aqui dentro tiver pelo menos um elemento se não tiver nenhum elemento ele vai ter que estar desabilitado e o oposto exatamente o oposto considerando esse objeto aqui se não tiver ninguém aqui dentro esse botão vai estar desabilitado e esse também mas só que esse aqui que é o move todos de volta ele não necessita que tenha alguém selecionado mesma forma esse você não precisa selecionar alguém para mover todo mundo de uma vez só mas você precisa que exista alguém lá dentro então esses dois do meio aqui a crítica de habilitar dele é similar só habilita se tiver alguém não precisa estar selecionado mas esses dois aqui só habilita além de ter alguém tem que ter alguém selecionado também então com isso aqui a gente vai praticar mais mover os objetos de um lado para o outro e aí vocês vão ter a chance de praticar esse exercício agora tem um detalhe quando a gente tenta adicionar um elemento é preciso verificar se ele já existe lá não é permitido ter registro duplicado e eu vou apagar isso aqui só para a gente poder rodar aqui por exemplo isso aqui é um bug e vocês vão resolver ele para mim está certo proponham aí uma sugestão de solução não podemos adicionar elementos que já existem nem no lb origem e nem no destino está certo não podemos ter objeto duplicado então pronto esse fica sendo o a tarefa para vocês fazerem aí e eu vou colocar a descrição da tarefa aqui tanto na descrição do vídeo quanto aqui mesmo vocês vão poder dar uma pausa aqui no vídeo e ver a descrição do que é para ser feito uma forma aqui só para fazer um resumo a gente hoje trabalhou com um pouco mais com a ideia conheceu o window handle lá o hwn the form a gente conheceu um pouco mais os objetos do outline os objetos visuais uma série de funções novas aí para vocês brincarem uma série de funções novas para vocês praticarem isso é muito legal funções de list box eu procurei colocar na mesma linha aqui todas as de list box que a gente assim utilizou importante que vocês fixem essa ideia do nome da função está ligada aqui com a segunda palavrinha aqui então toda função de list box ou de combo box vai estar aqui só list então isso é uma forma que o team developer usou para organizar suas funções enfim aqui nós temos eventos que nós utilizamos foram o suncreate o sunclick também teve o sunnedit e eventos criados pelo programador teve aquele nosso evento lá que a gente criou que foi o panabilita bem diante desse exemplo aí então fica como tarefa fica como desafio para ser realizado fazer um programa que tenha lá os dois listbox no formulário e que permita que você mova elementos entre eles certo e que faça crítica de botões estarem habilitados ou não isso está descrito aqui e vocês tem aí o tempo aí para fazer e depois vocês podem me mandar ou coloca as dúvidas aqui na área de dúvidas e aí depois a gente se encontra e vai falar sobre isso aí vocês vão mostrar o programa manda para mim enfim a gente vai se comunicando tá certo então então vamos lá e boa sorte aí na solução da atividade beleza até mais tchau tchau tchau